Rapaziada, finalmente chegou o dia de jogar o Five Nights at Freddy's Sister Location. Ah, noite 1, novo jogo. Vamos lá, até aquele momento de aprendizado, tá rapaziada? Tem que aprender o jogo ainda. Tá. Posso botar qualquer nome? Cozinha. Porra. Porra, apertei três bagulhos, ah, foda-se. É, né, essa metade não para quieta. 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 E eu vou auto-correcer para você. Um momento. Bem-vindo, Eggs Benedito. Não era isso que eu tava tentando escrever, não, filho. Pô, Eggs Benedito. Bagulho feio. Isso daqui que é o animatronic novo do jogo, é? Essa balarina aqui. Balarina dançarina. Ih, tem outra. Ah, aqui, isso daqui é sim uma balarina dançarina. Noite 1, tá. Você pode agora abrir o elevador usando aquele botão branco, rosto e óbvio. Vamos trabalhar. Você está agora no módulo de controle primário. Vamos começar com suas tarefas diárias. Vê a janela para a esquerda. Essa é a sala de galería, party room and dance studio. Encoura os crianças a se divertir e a se divertir a pizza. Tá, tá bom. Belora. Tá, ela não tá lá. Vai dar um choque. Tá bom. Pô, mas aí também eu tô... Caralho. Mas aí eu tô... Massacrando os animatronic, véi. Meu Deus, né? É por isso que os animatronic ficam putos. Hum, Funtime Foxy. Meu Deus, vai começar. Mano, que ideia, lixo. Ele vai ficar puto comigo. Olha isso, mano. Coitado. Ih, sumiu mesmo. Ferrou, hein? Outro choque. Meu Deus, isso vai dar merda, tá? Cara, tá eletrocutando os bichos, cara. Eles vão se revoltar contra mim, mano. Ah, tá dançando agora. Parece que o Funtime Foxy está em ordem perfeito. Great job. Em frente de você é outro vent-shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery Control Module. Mano, eu tenho que ficar alternando entre salas nesse jogo, então? Tô ferrado, cara aí. Com uma sala já era difícil. Ainda tem que andar nesse duto. Que eu não enxergo nada nesse duto. Ih, galerinha. Coisa que era pra ser um vídeo... Circus Gallery Vent. Que? Eu não consegui entender o que ela falou. What the fuck? On the other side of the glass is the Circus Baby's Auditorium. Circus Baby. Vamos ver o que o Baby está aqui. Parece que alguns das luzes estão saindo, mas podemos fixar isso depois. Vamos encorajar o Baby a se acelerar com um choque controlado. Vamos tentar outro choque controlado. Ah, foda-se. Luz. Outro choque. Vamos tentar outro controlador. Porra, vai matar o bicho assim. Boa trabalho, Circus Baby. Nós sabíamos que poderíamos contar com você. Isso conclui suas dutas para a sua primeira noite no trabalho. Por favor, deixe usando o vent-se atrás de você. E vamos ver você novamente amanhã. Mano, usar a vent-se para vazar do lugar é muito escroto. Meu Deus do céu. Mano, tem que ficar andando nessa vent-se é sacanagem, tá? Eu não... Que barulho foi esse? Mano, tem alguém aqui. Corre, corre, corre. Mano, tinha alguém atrás de mim, tá? Enfim, parece que é a noite tutorial que eu consegui passar. Meu Deus do céu, cara. É cheio de historinha, hein? Quero jogar, quero fugir de animatronic. Tem um bicho esquisito ali atrás, hein? Um bagulho desfocado, estranho. Esse jogo se passa no futuro, mano? Porque, pô, aquela pizzaria ali tá muito futurística, hein? Mano, eu não ligo para a história desse bagulho não, hein? Depois eu vou ver o vídeo do Corre. Não preciso ver essa história, não. 1985? Porra. Cara, é mito da robótica, então, hein? Ah, eu vou falar... Qualquer coisa. É. Esse Scott Caldo tá cheio da zoeira, né? Vai botar um adolescente irritante. É o rei da comédia, né, mano? O cara tá me zoando aqui no jogo. Você paga pelo jogo dele pra ele tirar uma com a tua cara. Vê se pode. Noite 2 já, tá? Enfim, tá? Tá, vamos lá. Ele falou só pra eu ir lá trabalhar. Pois bora. Tá, um corpo morto foi encontrado nessa venta aqui. Que bacana, que legal. Pior que eu percebi que quando eu corro dentro dessa venta aqui faz um barulhão. Então, assim... Vai ter mecânica dentro dessa venta, provavelmente, mano. E é uma venta que eu não consigo enxergar nada, porque o meu monitor é muito escuro. Tá, vamos ver se a Bellora tá dançando. Não tá dançando. Vai dar um choque aqui pra animar ela. Eu acho que a Bellora tem coisas melhores para fazer. Vá lá. Vamos zappar. Isso deveria ser divertido. Tá. Tomou choque. Igual a ligar a luz. E esse bagulho aí, filha? E aí? Como assim vamos ver o Funtime Foxy, caceta? E a outra aqui? Ela tem um barulho esquisito. Não vi se ela tá dançando. Tá, ele tá parado. Dá um choque nele? A voz tá bugando. Ih, o narrador tá indo de saco. Deu problema com a voz. Voltou ao normal. Ele quer que eu vá pra próxima sala. Você viu o barulho esquisito que fez aqui? Eu não sei nem se eles estão dançando. Ah, mano. Ai, eu vou morrer. Já na noite de dois já tá esse desafio psicológico aqui. Percebeu que tem alguém andando na vent, que no caso sou eu, né? Tá, não deu barulho esquisito. Vamos lá. Vamos ver o Circus Baby. Ó, não tá fazendo nada. Nem tá aqui, hein? Vamos lá, vamos dar choque. Vamos dar um choque nele. Ih, o choque não foi. Vamos tentar outro choque controlado. Tá. Não foi, não tá funcionando mais. Ah, eu vou ter que consertar. Ah, ele que vai rebutar o sistema. Ele vai ficar offline um tempo. Mano, vai desligar tudo. Até oxigênio, luz, trava de segurança. A vente, tem alguém na vente. Desligou tudo. Como que a vó tá falando? Mano, Scott Carlton. Ô, Scott Carlton. Há um espaço debaixo do desco. Alguém antes de você o criou para um lugar de esconder. E isso funcionou para ele. Eu recomendo que você se acesse. Você vai estar seguro lá. Só tenta não fazer contato visor. Tente não fazer contato visor. Vai. Tá, eu tenho que vir para debaixo da mesa. Under the desk. Grab here. Drag. Mano, vai vir um bicho aqui, não vai? O que é para acontecer aqui? Vai vir algum bicho? Bom, acho que alguém vai olhar aqui. Eu vou ter que tapar, né? Eu não posso fazer contato visor que a voz me disse. Não sei se a voz é amiga ou não. Tá fazendo barulho. Os bichos vão vir me atacar, é? Hello in the... Tá suave. Ah, esse barulho. Se eu olhar para cá, ninguém vai ver, né? Caralho. Meu Deus do céu, que nervoso, velho. E o bicho fica falando... Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, eu estou segurando. Vou quebrar meu mouse. Eu estou... Estou puxando demais? Eu nem sei se eu puxei demais. É um bicho abusado. Ele deve puxar um negocinho, velho. É meu. E o bicho fala muito baixinho. Não dá para ouvir. Para. Para. É meu. É meu. Larga. Cai, bichinho forte. Fih. Esquece, Fih. Caralho, o que força é essa? Ela está olhando. Ela está olhando. Você não está falando. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Está indo embora. Caralho, por que esse bicho fala tão baixinho assim, velho? Quando o guia vira online, ele vai te dizer que ele não foi sucesso. Que você deve começar o sistema manualmente. Ele vai te dizer que você vai te escravar por Ballora como você pode para chegar à sala de rompimento. Se você seguiu suas instruções, você vai morrer. O que? Ballora não vai voltar para ela mais mais. Ela vai te encontrar. O poder vai ser restaurado rapidamente. Quando você escravar por Ballora, vá lentamente. Ela não pode te ver e só pode ouvir para o seu movimento. Quando você ouve que sua música se torna mais ou menos, ela está crescendo perto, escutando para você. Espera e fique ainda. É importante saber o inglês nesse momento. Você vai ter que começar o sistema manualmente. Por favor, voltem ao módulo de controle primário. E eu não posso correr. O cara vai falar para eu correr e eu não posso correr. E se eu ouvir música, eu tenho que parar. Ficar quieto. Se eu correr no duto, ela me pega. Ficar esperto. Eu estou acreditando na voz feminina, tá? A mulher que está falando comigo. Você vai ter que ser necessário de escravar por Ballora, usando o vento para a sua esquerda, para acertar a sala de rompimento. Tá. É recomendado que você estivesse baixo na terra e acertar o outro lado o mais rápido possível, para não disturbar Ballora. Ela acertou, mano. Eu não vou desativar myself momentaneamente, para não criar uma distúrbana auditória. Desativando. Caralho, ela falou a verdade, realmente. Ele falou... Tá, não posso esquecer. Se eu ouvir música, eu paro. Parei. Segue. A música ficou alta, parei. Caraca, mano. Esse jogo é muito importante para prestar atenção no som. Caraca, que parte tensa, velho. O homem aprendeu coisas com o Final 4, né, mano? Parece que você está fazendo um tempo muito. Por favor, procede tão rápido e tão quieto como possível. Calma. Segue. A música está muito alta. O bicho ainda ficou falando, velho. Que a música não está baixando. Está ficando mais alta. Ela está muito perto, velho. Não, não vou correr, não. Tá, maluco? Vamos esperar ela passar. Então, a música está na direita. Ela está na direita. Eu não vou correr nem ferrando. Tem gente no chat falando para eu correr. Vai se foder vocês. Eu não sou burro, não. Tá, maluco? A mulher falou que é para eu não correr, mano. Para eu ficar quieto. Mano, a música não para, velho. Ai, eu vi ela passando. Por que eu estava parado, velho? Oxe. Aqueles minigames que nem tinha no trem. Ai, o shift que pula. Por que ela me atacou, mano? Vale a pena jogar essa porra aqui? Meu Deus, é muita criança para alimentar. Que era dentro, cara? Que derra dessa, velho? Tem um jogo dentro do jogo. Meu Deus, eu fiz merda, né? Daqui era um puzzle, provavelmente, que eu tinha que resolver. Ah, sei lá. Foda-se. Eu errei. Foda-se. Me matei. Foda-se. Eu tenho que ver toda aquela historinha de novo, cara. Ah, não. Tem checkpoint. Esse jogo é mais linearzão. Tem que seguir as instruções. É isso aí. Tá, vamos lá. Vamos torcer para não morrer dessa vez. Tem que correr teu cozinho. Tem que correr, tá maluco? O bicho vai me atacar, mano. Eu vou morrer pra caralho. Ela passou do meu lado agora. Se eu morrer, morri. Cara, que bicho chato, caralho. Ah, mano, eu não quero jogar isso aqui, não, velho. Pô, mano, como que pode? A noite dois já tá difícil, cara. Tem que pegar o timing de correr. Corre lentamente. Vamos lá. É que, mano, a mulher lá do tutorial falou, pô, não correr, velho. Aí eu tô com medo de correr, né? Então é só desligar o robô da tomada, né, velho? É complicado, viu, cara? Vai embora, vai embora, vai embora. Vaza, 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 filha. Vamos lá. Filha da puta fica falando ainda. Tá muito alto. Mané, tá muito perto, Alice. Vai embora, vai embora. Bora. Parei, parei. Segue. Parei. Corre. Parei, parei. Corre, 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 corre. Foi. Eu fiquei com medo de correr porque eu achei que ia morrer instantaneamente. Que nervoso. Tá. É muita história, velho. Tá. Ué, que áudio é esse? Oste, agora tem... Oxê! O jogo não me deu tutorial nenhum. O que eu faço aqui, velho? Eu vou tomar susto, tá? Só pra avisar vocês. Danger Level 2. Cadê? Como que reseta isso aí? Go back to your stage. Go back to your stage. Everything is open. Olha o level de... De danger. Eu vou morrer pra caceta. Go back to your stage. Go back to your stage. Go back to your stage. O que é isso aí, cara? Ele fica aí mesmo? Eu vou morrer, tá? Parou. Para, para. Ele se mexeu, ele se mexeu. É isso? Eu acho que é isso que tem que fazer. Você deve estar ouvindo coisas bíblicas. Houve barulho de alguém falando. Parou. Parou. Eu posso ficar spamando esse... Esse sound effect? Tá, vamos lá. Ai, que susto, cara. Eu vou morrer a qualquer momento, tá, chat? Mano, que tenso, cara. Sei lá, eu tô spamando esse audio, mano. Eu acho que eu tô fazendo muito mais que eu precisava. Você deve estar ouvindo coisas bíblicas. Olha o lívio de perigo. Eu já vi isso, mano. Não, ninguém está ouvindo. Mano. Vamos voltar para a nossa cidade. Você deve estar ouvindo coisas bíblicas, bíblico. Vamos lá. Eu tô ouvindo barulho, mano. Por isso que eu... Não tem lanterna, não, filho. Foi mais um. Você deve estar ouvindo coisas bíblicas, bíblico. O que você tá falando pra caceta, velho? Calma. Vamos voltar para a sua casa. Tudo bem. Cadê ele? Tá, ele tá lá atrás. Nossa senhora, que nervoso, cara. Vou ter que voltar? Ah, mentira. Eu vou ter que passar com aquele boneco de novo. Mano, prestar mais atenção em áudio. Aí pode correr? Eu não confio, não. O que? Ela perguntou se tem alguém aqui? Olha a loucura minha. Não tô ouvindo música. Ela falou que tá ouvindo alguém. Andando na sala dela. Ela não ataca? Eu não confio em vocês, não, mano. Já foram quatro jogos de vocês mentindo pra mim. Eu não confio mais. Tá, vamos andando pra cá. Esse jogo é muito mago. Consegui! Yes! É isso aí. Vamos lá. Noite 2 concluída. Só tem mais três. Não podia correr, né? Era bait, né? Tenho certeza. De novo esse negócio. Ai, velho. Quem que liga pra esse treco? Come pro boca. Novelinha, mano. Novelinha, velho. E vou tomando lore. Pois é. Pra que eu vou ver a lore se eu vou ver o vídeo do Kory depois? Você não é muito grande de deixar eu ir jogando com ela. Ela é tão bonita e brilhante. Você não fez ela só pra mim? Deixa eu brincar com ela. Ela brilha, não sei o que. É uma barada assim. Se não fez ela só pra mim. Se não fez ela só pra mim. Se não fez ela só pra mim. O que eu tô fazendo com a minha vida é jogando esse jogo. Eu fazendo live na Twitch aí. Se é que eu vou ver a minha família de novo? Se não for mais stable e relaxante frame of mind. Nós oferecemos várias seleções musicals para ajudar a fazer esse elevador ride as relaxante e therapêutica como possível. Ah, que coisa boa. Pô, é o Kory 2, pô. Nem perto. Blá, 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 blá. Piadinha do Scott Carto. Ha, ha, ha. Que engraçado. Legal, Alec. Vamos dançar. Ah, mano. Agora vai começar a palhaçada. Porque, mano. O jogo começa geralmente na noite 3, né, rapaziada. Até então foi só tutorial. Quando ele largar a minha mão e falar assim, vira que eu tô ferrado. Vamos lá. Eu não sei se eu tô preparado psicologicamente. Fazer manutenção. Tá, desconectar o Funtime Freddy. O cara fala muito, mano. Não tem nem legenda. Tá. Vamos ver a Bellora. Ela tá, né, só que ela é bizarra. Ótimo. Parece que tudo é como deveria ser na Bellora Gallery. Tá, ela tá não tô funcionando. Vamos ver. Não tá. Tá, tem que baixar aqui nele. Oxe, não tá não. Não tem necessidade de ver o bebê de noite. Por favor, refraim de entrar em áreas inautorizadas. Proceda diretamente para o Funtime Auditorium. Funtime Auditorium? Sei lá. Isso daqui não é o lugar do Baby? Por que eu for pro lugar errado? Não entendi, pô. Ali é a log, esquece. Tá, pra onde que eu não tenho que ir? Ah, é aqui na direita. Tá, tá. Tá. Oxe! Ele tava explicando ainda, fi. What the fuck? Não deu nem tempo de explicar. Vou esperar ele falar, não vou nem me mexer. Ai, fala, conta a tua história. Por essa razão, é importante manter a sala escura, para não ativar ela acidente. Você tem sido oferecido com um beacão flash. Use-a se você precisar pegar suas barrigas, e para garantir que você não se despegue em qualquer coisa. Mas, use-a o mesmo tempo que possível. Proceda em frente para alcançar as partes e a sala de serviço. Qual que é o botão? Espaço? Mano, não aparece nada, fi. Não dá para ver nada, filho. Opa, eu vi ele. Tá. Caralhinho, os voadores. Usa de forma espaçada, se usar de uma hora, se chama a atenção dela. Eu não estou entendendo como funciona essa merda. Mano, deixa eu fazer essa porra dessa historinha logo, senão não vai parar de aparecer essa bosta. Pô, que bagulho chato, cara. Qual o botão mesmo? Já esqueci qual o botão. Eu já ferrei tudo de novo, né? Ah, mano, caralho, sério. Scott Carlton, melhore. Pô, o cara só faz a mecânica insuportável, meu. Tô zoando, tô brincando, tá? Fãs de FNAF, não briguem comigo. Ai, nossa, que raiva, cara. Não dá para ver ele. É tudo escuro, filho. Aí, fodeu, né? Como vou saber para onde eu tenho que apontar o mouse? Essa parte do foco, você pisca a luz bem de vez em quando. Você pode andar para qualquer lugar da sala. Direito, esquerda, frente, para desviar dele. Além disso, você tem que piscar onde tiver o mouse. Para ver ele direito, é isso. Mas eu tenho que acertar a direção do bagulho? Não precisa mirar nele? Então, foda-se. Vamos lá. Filha da puta! Porra, eu tenho que ficar... Eu tenho que prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Esse filho da puta... Não cala a boca essa porra desse robô! Ele andou. Eu não consigo enxergar, cara! Aí, não dá para ver! Sei lá para onde ele foi agora. Não dá para ver! Algum dia eu chego. Isso vai demorar muito. Um, dois, três, quatro. Parei. 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 É só não ficar andando direto que o bicho não me ataca. Tá. É isso. Cheguei! Eu cheguei! Tá. Ele tá desligado. Ah, tá. Ah, tá. Eu vou ter que mexer na caga dele. Ah, tá. Eu vou ter que mexer na caga dele. E é importante ser tão precioso e tão cuidadoso como possível. Locate o pequeno botão no cara do Freddy. Um botão. Aqui. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Aqui. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Above? Above é em cima, né? Caralho, que susto! The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Que? Underside? O que? Eu nem entendi o que ele falou. Excelente. Meu Deus. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. Tá. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Bonnie hand? The large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Bonnie bow tie? Que? Algum bicho vai me atacar aqui. Oh, tinha alguma coisa aqui, hein? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Beneath? Bow tie? É na mão dele não, gente. É embaixo da gravata, não é? Eu tô apertando. Cadê essa merda? Tô clicando na gravata dele inteira. Eu não tô achando. Cadê o botão? Ah, o Bonnie. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. É no botão do Bonnie? Mas cadê ele? Ele não para quieto? Eu vi ele, mas... Caralho, como que faz? Ah, essa merda de novo, não. Tem que dar bait nele? Como que dá bait nele, cara? Não pode jogar a lanterna na cara dele. Tem que definir. Ah, tá. Não, mas não é pra clicar no nariz do Bonnie, não, cara. Ah, os caras já estão de bait já no chat. Não é questão de nariz dele, não. Tava falando de gravata, velho. É perto da gravata dele. É embaixo da gravata. Pera aí, eu vou ter que passar do... Eu vou ter que passar do Fox de novo? Por que não tem check input depois desse merda? Caralho, esse jogo é uma merda inacreditável, cara. Sério, o Scott Caldo tava de mal com a vida quando ele fez esse jogo aqui. Tem parte que é pior, cara. Mas, porra, pior que isso. Acredita em você, rapaz. O pessoal falava que tu ia passar dias no quadro que tu passou. Pois é, passei em um dia só. Ai, que susto, passei. Tá, vamo lá. Nossa, essa parte aqui eu não consigo fazer rápido, mano. Aqui tinha que ser o check input, mano. Ah, que bonitinho. Agora, se inscreva no canal e pressa o botão next to Freddy's right eye. Quem não sabe inglês, simplesmente não joga esse jogo. Ai, eu sempre tomo susto com essa merda. Tá, tem que esperar ele aparecer. Cadê ele, mano? Se eu morrer de novo, eu vou ficar muito triste, tá? Só pra deixar bem claro. Press the large black button beneath Bonnie's bowtie to release the power module. Eu já entendi, amigão. Ele não aparece, mano. Dá uma apertadinha nos ovos do Fred. Não tá aqui. Eu não consegui. Ah, morri. Não, eu vou ter que passar pelo Foxy de novo. Eu cliquei, eu cliquei. Não foi, cara. Cara, que... Olha isso. Eu vou ter que passar pelo Foxy de novo, cara. Pô, mano, isso é muita maldade. Enquanto eu achar ele tem que ir movendo a lanterna devagar. Ah, então eu não posso chegar e dar uma rapidona assim pra... Tá, ele tá ali. Puta que pariu. Eu não posso dar uma movida rápida no mouse pra clicar. Então eu tenho que ir devagarinho. Cara, você ainda se diz gamer. Eu acho que eu nunca falei isso na minha vida. Tá, talvez eu já tenha falado, mas ironicamente, cara. Não, agora eu acho que eu entendi. Eu acho que agora eu entendi, mano. Ah, você se intitula homem FNAF? Não sou eu que me intitulo. Não é o povo. O povo clama por homem FNAF. Vamos lá, chegamos no Foxy de novo. Sério, mano. O Check-in Point tinha que ser aqui, cara. Agora vamos devagarinho. Cadê o neném? Não para de se mexer. Cadê o neném? Ele vai morrer de novo. Que isso, caralho, mas não aconteceu nada. Eu sei, cara. Cala a boca. Tá, ele tá aqui. Cliquei. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Novo, não. Ah, eu vou ter que voltar agora. Eu consegui. Ah, eu quero chorar. Eu vou ter que passar essa merda de novo. Ai, sério, cara. Sério, por que que ele fez essa porra desse Foxy aqui, cara? Cara, sério, que partezinha. E o chat falando que eu vou morrer agora, torcendo para eu morrer. Não, eu não quero morrer. Eu não quero fazer tudo de novo, mano. Um, dois, três, quatro. Pare. Eu vou devagarinho, mas eu vou passando essa merda. Quero nem saber. Vocês vão ficar aqui três horas comigo só nessa parte. Não me importa. Vamos com calma, que eu não quero ter que fazer isso tudo de novo. Não! 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 Você viu a minha balão de ar? Papai, me deixou ir para ela. Mano, como é que pode um jogo ser tão desgraçado, velho? Porra, cara! Ué? Que isso? Era bait? Eu passei! Ué, caralho! Ué, me sequestrou aqui? Como assim? Noite 4? Eu passei mesmo! What the fuck? Pô, eu tô aqui indo mó devagar. Eu odeio o Scott Carlton, velho. O cara tá... Não tenha medo. Não vou te machucar. Eu só vou te manter por um tempo. Tente não se mexer, though. Tente não se mexer. Você tá dentro de alguma coisa que veio de uma... Você tá dentro de alguma coisa que veio de uma... Eu tô dentro de um animatronic! Tô dentro do animatronic! Do you know why they call it the scooping room? Não, não sei nem o que é scooping. This is the room where they use the scooping room. Scooper? O que é scooping? Ah, escavação! Ela vai te culpar. Dentro da chica do Five Nights at Freddy's 2? It sounds like something... Ah, não! Qual é? Não! Não, não é isso, não! Eu achei que você tava falando sério de graça. Idiota, velho. O cara mete em robô, mano. Tem uns caras falando aqui, mano. Foda que o jogo é todo inglês. Como meus inscritos burrinhos vão entender? Tô zoando. Tá? Esse barulho! Pô, o jogo não me deu tutorial não, hein? O que que tá acontecendo? Estou escavando? Tem uma luz! Meu Deus do céu, eu tô vendo... Eu tô vendo a... A balarina, a dançarina... Tô quietinho aqui. Esperando o jogo fazer o trabalho dele. Eu não tô entendendo nada. Ela aprendeu a fazer um negócio. O que que é importante que você aprenda a fazer? Como fingir? Não, eu nunca joguei isso. Tá, fingi que você é de um jeito quando você é adulto. É muito importante. Belora nunca aprende, mas eu sim. Eles acham que tem alguma coisa errada dentro. A única coisa que importa... É saber como... Saber como fingir, né? Quebrar a Belora! Belora, sei lá qual o nome dessa merda. Eu vou abrir as palmas para você. Assim, eles podem te encontrar nas câmeras. Agora, tudo que você tem que fazer... É esperar. Você tem que esperar? Eu recomendo que você mantenha as rodelas. Você está respirando e o seu coração estão causando eles a ficar soltos. Quê? Você não quer que eles a ficar soltos. Confira em mim. O que que eu tenho que fazer? Chega as rodelas? Que rodelas? As rodelas do teu cu vai ser foder, pô! No canto? Que bicho é esse? Vem um bebê me atacar? Que bicho feio! No canto da tela tem umas bolinhas. Eu não vi esse negócio. Ah, vamos de novo. Não vai ter historinha toda de novo, não, né? Tá, começa aqui. We go. Mouse, olha. Tá. Ah, graças a Deus, não é a história toda de novo. Tá. Essa bolinha aqui que eu tenho que ficar de olho. Eu não estou entendendo como funciona esse negócio aqui. Ah, tá, tem a bolinha aqui, tá. Ué, caralho, não entendi. Ah, tem que clicar na bolinha. Mas por que que eu podia me mexer? Por que que eu podia fazer assim? Eu não entendi. Tem que clicar. Tem do outro lado? Não estou vendo do outro lado. Ah, tá, peraí. Calma que não começou ainda. Tem que ficar apertando essa porra. É muito rápido. Eu morri do mesmo jeito, caralho. Sacode o corpinho, o quê? Balança? Que bebê? Eu não vi bebê nenhum. Não vi bicho nenhum, não. O meu monitor é escuro, eu estou falando para vocês, caceta. Cego do caralho. Mano, olha esse jogo, não dá para enxergar nada. Esse jogo é muito escuro. Cadê os bebês? Eu não estou vendo nada. Mano, não dá para enxergar, juro. Eu vou atacar do mesmo jeito, eu estava me mexendo. Eu não estou entendendo. Mano, está muito escuro. Não estou vendo nada. Opa, tem alguma coisa ali, eu vi. Caralho, é muito rápido. Tem outra bolinha embaixo? Que bolinha que está embaixo? Tem a merda, uma bolinha embaixo, não é só se for. Eu não estou enxergando, de verdade. Morri de novo. Espera aí, deixa eu aumentar o brilho do monitor. Sério, de verdade, eu não estou enxergando. Eu não estou conseguindo enxergar. Ah, tem um botãozinho embaixo. Agora eu consegui ver o botão embaixo. Ah, agora dá para ver o bichinho vindo. Agora eu vi o bichinho vindo. Do outro lado tem? Não. Sai, eu vi. Eu consegui enxergar agora. É muito botão, velho. Apaga as luzes do teu quarto, então. Pois é. Não pode deixar vermelho. Nossa senhora, agora eu estou ficando cego aqui com esse... Tinha que mexer no monitor para jogar isso aqui, velho. Vou ficar fazendo careta aqui, tá, galera? Que eu faço isso para tentar enxergar. Ah, não deu tempo. Não consegui. Eu demorei para entender que o bicho já estava aqui. Tem que pegar o timing desse bagulho. Só ferrou de um lado, não ferrou do outro. Clica até o limite das rodelas, tá. Mas não dá para enxergar nada. Ah, cara. Que que é isso? Acabei de tirar um de cima de mim. Caralho, que noitezinha horrorosa. Ah, hora de ficar cego. Ah, não. Pelo amor de Deus. Que jogo complexo. Essas bonecas do caralho vêm de três lugares. Do lado, meio, lado, mexe. As do meio, não. As da molinha, filha da puta. Eu não entendi nada, cara. Não estou conseguindo ver nada. Não vi de onde veio. Em cima. Que que você está falando? Eu não estou enxergando nada, cara. Não deixa ficar vermelho. Eu estou tentando. Essa parte eu entendi. O problema é o bichinho vindo, caralho. Eu não consigo enxergar o bicho vindo, cara. Peraí. Puta que puta. Puta. Eita. Puta que caiu a luz. Caiu tudo. Peraí. Porra, mesmo assim não dá pra enxergar, véi. Juro, não estou vendo nada. Por que que esse jogo é assim? Sai. Sai, bicho capeta. Mano, que sacanagem, hein, Scott Carlton. Da onde que veio? Mano. Cara, sério. Que merda é essa, cara? Eu estava olhando, prestei atenção. Ah, meu monitor quebrou. Peraí. Deu merda. Puta que pariu. Mano, caiu água. Meu quarto está tudo molhado. Mano, fodeu. O bagulho do monitor aqui não quer ficar reto, véi. Parece que desmontou, sei lá, não tá? Porra, esse pódio do monitor foi pro caralho. Soltou um parafuso da cadeira. Como que soltou um parafuso da cadeira, véi? Pega, galera. Deu tudo errado, mano. Sem caô. Deixa eu pegar um negócio pra secar essa água aqui. Porra, quebrou a luz também. Tá de sacanagem. Ah, cara, que que é isso, velho? Caralho, eu tô pagando por todos os meus pecados hoje? Que que é isso? Mano, quebrou. Quebrou. Mano, por que isso tá acontecendo comigo hoje, cara? Que porra desse bicho tá aparecendo de novo por quê? Mano. Pelo amor de Deus, véi. Caiu minha água toda no chão. O suporte do monitor quebrou. A minha luz caiu. Não sei como não quebrou também. Era só o que faltava. Essa bosta desse refletor quebrou também. Pelo que eu não sei nem de onde era aquele parafuso que caiu da cadeira, hein, véi. Rapaziada, eu comprei a camiseta na loja aí pra poder comprar uma outra cadeira, comprar outro monitor. Foi isso que aconteceu. O tripé da iluminação desmontou, viado. O bagulho desarmou sozinho. Essa obra é do tinhoso, hein. Enfim, gente. Vou levar o pano de chão lá, vou pegar a água e já volto. Aí eu acho que dá pra voltar com a live normalmente. Pera aí. De novo! Fica aí. Fica aí. Vai se fuder. Rapaz, puta que pariu. Não vai ter mais luz nessa merda. Foda-se. Na moral, galera, que merda é essa? A live de hoje tá amaldiçoada, cara. Tem outro pontinho nos cantos superiores. Ah, tá de put... Mano, por quê? Por que isso tudo de botão? Scott Carlton come fezes! Cheguei a essa conclusão, mano. Porra é essa? Mano, por que tem botão em cima também? Sério, cara, o que é isso? Mano, é coisa demais pra administrar. É impossível! É impossível! É impossível! São 900 botões pra você ficar administrando, mas o jogo é escuro pra caceta. Mano, Jesus... Sério, mano, eu tô sentindo as veias estourar aqui na cabeça, velho. Eu tô sentindo, cara. Eu tô sentindo, tá pulsando aqui, ó. Tum, tum, tum. Prestes a estourar, velho. Não tem como, cara. E o meu monitor ainda tá quebrado aqui, cara. Sério, mano, eu tô até com dor de cabeça. Mano, é muita coisa, cara. Tá tudo vermelho! Não tem como, cara! Não tem como! Eu só tenho um dedo, só tenho uma mão, só tenho um mouse! Não tem como, não tem como. É impossível, é impossível. Eu acabei de me molhar... Acabei de... Eu acabei de me molhar todo. Eu não tô conseguindo nem beber água! Eu não tô conseguindo nem beber água! Mano, essa é a pior noite de todos os Five Nights at Freddy's. Pelo amor de Deus, cara. Que ideia de me... Já tem uma que tá vermelho. Nem começou o bagulho. Mano, é muito... É muito bagulho, cara. Aí você se mexe um pouco, o bagulho vai todo vermelho! Não, 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 não! Por quê? Por quê? Por quê? Eu tô clicando, eu tô clicando muito! Segura! Não precisa clicar! Porra, nem fudendo que eu tô sofrendo por causa disso. Calma lá. Por que que eu... Se puder segurar, eu julgo que eu me mato hoje. Eu vou me jogar da ponte. Eu vou lá, eu vou lá. Vou me jogar da ponte. Caralho. Por que que eu sou assim, cara? Que raiva, cara. Tá aqui, ó. Caiu o parafuso da minha cadeira. Eu vou cair a qualquer momento. Eu vou cair de cu no ferro. Eu vou ser empalado em live ainda. É a próxima coisa que vai acontecer. Nossa, eu tô com dor de cabeça de verdade, mano. Tava eu aqui que nem um imbecil clicando no bagulho. É só segurar, mano. Sai. Sai, sai, sai. Por que que ele tá vindo? Ué. O que que eu fiz de errado? Ah, a do meio não precisa? Nossa, nesse daqui o Scott Coulton exagerou, viado. Saudades do FNAF 2. Eu tava reclamando de barriga cheia. Nem sabia, velho. Tempo bom que não volta. Ou será que volta? Já vou deixar de cima aqui já. No esquema. Debaixo aqui também. Sai. Tá. Tá, ele só entra mesmo. Ô. Aí, do meio. Aí, eu mexi. Calma que tá entrando no meio. Tá entrando no meio. Que bicho é esse que tá entrando, mano? Bizarro. Mano, é muito canto. Tá dando falha em tudo. Poxa. Mano, é muito bicho. Não entendi o que tem que fazer, mano. Eu tenho que ficar apertando esses parafusos aqui. E aí, quando vem bicho do lado, eu tenho que mexer a armadura. E aí, ferro os parafusos isso. Quando vem no meio, eu tenho que deixar entrar e foda-se. Fiquei com medo, rapaziada. Acabei mexendo, tá? Foi mal. Tem um aqui. Mexi. Tem um ali. Pô, essa noite é insuportável, mano. Sem caô. Os parafusos tão indo muito rápido, cara. Tá vindo aqui na esquerda. Filha da puta. Quase. Pô, quantas horas eu tenho que ficar nisso aqui? Ver o resto do jogo no YouTube. Olha aqui, ó. Vai se for. Pode deixar ele subir mais? Qual é o máximo que eles sobem, velho? Vamos ver o quão alto eles vão, mano. Tá, ele vai alto pra caralho. Dá muito tempo. Pô, mas é muito chatinho ficar mexendo nisso aqui, hein. É muito botão, cara. Tá vindo na esquerda, tá vindo na direita. Tá vindo na direita. É muito botãozinho, cara. Tá vindo aqui. Porra! Fudeu muito! Pô, tá tudo no vermelho! Foi muito quase. Meu Deus, gente. Quantas horas é isso aqui, velho? Sério, tá me dando dor de cabeça. Só cinco minutos? Porra, pra mim tá durando três horas essa noite. Nossa, mas essa parte é muito chatinha. Sem caô, mano. Que mecanicazinha de bosta. Tenho na direita. Pra ver se na direita tá mais alto. Bora. Foda, viu? Foi porque eu não apertei o barulho que tava vermelho. É o Kaizo? Hey, Kaizo! How you doing, man? Gente, uma decoraçãozinha aí pro Kaizo, galera. Ele é pro player de Tekken. Muito boa ele. Aí, valeu, galera. Valeu. Vocês são uns fofos. Bora, bora. Agora aqui. Tchau. Vamos lá. Será que o Kaizo viu eu... Do do rei? Esse engraçado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O outro já tá aqui em cima, já. Caiu? Then, I feel the love. Ai, meu Deus. Já tá aqui, já. Não. Será que pode deixar mais? Pode deixar mais tempo? É muita coisa. É muita coisa pra administrar. Tá, tem um aqui subindo. Sai! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São longuinho. Me ajuda. São longuinho. Eu dou 10 pulinhos. São longuinho. Já tô tudo ficando vermelho de novo. É muito rápido. Ai, por quê? Ai, chat. Ai, que raiva. Aquela altura que tu tá derrubando eles é a máxima. Cara. Gente, minha cabeça tá... Tum, 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 tum. Eu jogo pra vocês. Vai ficar tudo bem. Obrigado. Tomara que fique tudo bem. Porque já quebrou minha luz. Derrubei água. Em tudo. Caiu um parafuso da minha cadeira. Então, a qualquer momento, eu posso simplesmente cair. Eu nem vi. Escute com atenção, você não tem inimigos. Ninguém tem. Eu tenho. Meu inimigo é o Scott Carlton. Sério, mano. Scott Carlton é um psicopata, velho. Por que ele fez isso? Essa noite horrível de jogar. Eu devo estar passando a maior imagem de maluco agora. Com certeza. O quê? Sério? Vocês viram? Eu não vi. Não é possível, cara. Eu tô ficando maluco, cara. A qualquer momento, eu vou virar o Coringa. Eu jogo pra vocês. O chat. O chat falando em inglês. O chat falando em inglês. Vocês são idiotas, cara. Oh, my God. O chat falando em inglês. O chat falando em português e quem inventar no inglês. Ah, parou, né, chat? He said he will become the Joker. Parou com isso. Cara, quem precisa de inimigo quando o meu chat é assim, cara. Ah, agora eu enxerguei. Agora eu enxerguei. Não tem do outro lado? Não. Cara! Vou ficar com a minha cara colada na tela. De qual lado será que veio, mano? Que eu não tava enxergando. Porque ele tem que subir tudo, né? Pra dar o Jump Scare. Ó. Tá subindo aqui na direita. Tá. Tá subindo. Balancei. Vazou. Vai ver. Eu tô fazendo alguma coisa muito errada, mano. Agora tá vendo na direita. Tá vendo na esquerda também. Fica de olho nisso aqui da direita. Caiu. Vai nos parafusos, filho. Vai nos parafusos. Vaza. Agora tem que ir. Pelo amor de Deus. Que cinco minutos é esse que tá durando três horas? Pelo amor de Deus. Para de falar inglês, chat. Porra. It's very badly, mal. Sério, rapaziada. Tá foda. Tá difícil pra caramba, mano. É porque, tipo assim. Conforme vai passando o tempo da noite. Esses parafusos vão descendo muito mais rápido também. E aí, mano. É muito difícil você controlar tudo, tá ligado? Tem muito parafuso pra administrar. E pra mim, eu acho que isso é o pior de tudo. O problema é. Chega um momento da noite. Que tudo fica vermelho, mano. E não tem como clicar em tudo ao mesmo tempo. Tá ligado? É só no começo da noite que dá pra fazer isso aqui de completar tudo. Aí no começo da noite eu faço, pô. Mas no resto da noite não dá, velho. Fica tudo vermelho, cara. Aí tá descendo muito rápido os bagulhos, mano. Ai, fodeu, 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 fodeu. Agora que eu morro. Olha como eu morro agora. Olha lá. Eu terminei um. Começa o outro. Não tem como. Não tem como, cara. Eu vou ver o tutorial aqui. Eu vou ter que ver o tutorial no celular. Porque o jogo não deixa eu tirar o mouse da tela, velho. Ok, ok. No round 5... Quase que eu falei round 6. No round 5... Assim que o bicho aparecer, eu já dou uma balangadinha. Mas é mal de FNAF, mano. Todo FNAF... Noite 4, eu fico preso. Sempre. Não quis cair, porra. Round 2. Tem que ficar contando. Porque senão eu vou me perder, mano. Round 3 agora. Tá subindo bem mais rápido. Tá. Round 4. Já tá subindo. Apareceu. Derrubei. Derrubei. Ai, que susto. Pera aí. Já vejo. Jogo. Já deu. Já deu. Já foi. Fui. Yes. 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 Caramba. Meu Deus. Eu quase caí. Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eu não sei fazer isso. Cara, se não fosse... Se não fosse o cara no YouTube... Daddy is watching? O papai é o... É o... Scott Cato. Pera aí. É o... Qual é o nome do cara lá? O William? É o William? O Daddy? Ou não? Última noite. Noite e cinco. Noite e cinco. Ah, o William que é o... Derita. Vamos lá. Night Five. Bora, rapaziada. Tá, vamos andar aqui no duto. Ou agora eu consigo enxergar o duto. Nossa senhora. Mudar o negócio do monitor funcionou pra caceta, mano. Mano, imagina se eu não soubesse que era só segurar. Se eu ficasse clicando. Tá. Quase que eu dei o choque nela. Que que é isso? Que é isso? Não pode isso no YouTube não, hein? Ah, eu vou ter que ir no Foxy de novo? Ou Foxy matou. Não sei, não entendi. Não entendi o que rolou, mano. Rolou... Coisa de S, tá ligado? Os bichos mataram ele. Eu posso ir e seguir direto? Sim, pode. Então eu tô indo. Se morrer, volta pra Note 4. Eu acho que eu me ma... É, não morri. Cara, como que tem criança que guarda esse jogo, cara? Esse jogo é muito pesado, véi. Vocês viram o que aconteceu? Mano, esse jogo é muito pesado. Que criança que guarda isso? É, baby, agora, né? É, baby, agora, né? Tá, tá desativado. Oxi. Tá, tem um botão aqui. Consiga ouvir? Consiga ouvir, consigo ouvir. Ah! Ela tá fingindo. Tá. Essa que tá falando comigo é a... É a baby? Alguma coisa ruim aconteceu ontem. Alguma coisa ruim sempre acontece. Alguma coisa ruim sempre acontece. Eu não quero que ela aconteça de novo. Tem alguma coisa ruim dentro de mim. Olha, eu não posso ser consertada. Eu vou ser levada para o meu quarto de novo. Mas não vai ser fixado o que está errado comigo. O que é ruim sempre está deixado por trás. Você vai me ajudar? Eu quero que você salvasse o que é bom. Então o resto pode ser destruído. Eu nunca me recupero. Mas você tem que ser cuidadoso. Tá, vou tentar. Belora? Ela tá na sala com a gente. Belora, tem um botão na minha checa. Você tem que encontrar e pressa. Tá, porra. Vou ligar para a polícia aqui? Tem um código de passos que você tem que entrar antes de você retirar. Qual é o código? 5 6 1 7 7 7 2 7 4 8 E aí Ah tá. 8 8 8 8 8 8 8 9 1 Agora, pressa o botão verde para a sua esquerda. Isso me enviará para a sala de scoops. Ok. Tem um olho aqui. A Circus Baby foi de F. É, eu vou fazer o que ela pediu. Tá, vou seguir. Belora vai tentar me matar e eu tenho que seguir. E eu obedeci a Circus Baby, tá? Vamos lá. Parei. Mas eu obedeci. Ciriricus Baby me quebrou. Qual é? Dei errado isso aí. Ciriricus Baby. Tá tomando o cu, cara. Só tem doente nessa live, véi. Pô, tem que assistir isso tudo de novo. 3 mil horas de gameplay, mano. Melhor FNAF. Como que os caras tiveram a paixão de falar isso? Mudou. Ué! Pô, mano, como que pula essa historinha? Essa historinha é muito chata, demora muito. Poxa, não deu nem tempo. Poxa, não deu nem tempo. Cara, os malucos têm a paixão de falar que o 3 é o pior jogo. Olha esse aqui, meu parceiro. Enter the code carefully. Ianzoca, valeu. Salve, Foxy. Não ando vendo... Não dá pra ouvir! Porra, Ianzoca! Não dá pra ouvir! Mas quando eu tiver mais livre, voltar sempre aqui. Obrigado, cara. Você deu o sub no pior momento possível. Mas obrigado pelo sub, cara. Trolei, filha da puta. Relaxa, tá de boa. 8, 9, 8, 4, 7, 6, 2, 7, 7, 7, 7, good. Não mandem dinheiro pro Foxy, galera. Pô, mas é o pior time possível pra mandar sub, velho. E aí, coitado do Ianzoca, mano. Ele deu muito azar, velho, de mandar no... Quer dizer, ou sorte, né? Porque ele se divertiu, você tem certeza. Quando ela falar... Pra frente e pra esquerda, é pra eu segurar o... 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 O W com o A? Ou é pra eu apertar um e depois o outro? Tá, é os dois juntos, tá? Tá. Vamos lá. Pague aí. Tá. Tô indo. Tô indo. Tá. Tá. Be... Silêncio. Ok. Pague aí. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Parei. Vá em frente. Você está quase lá. Parei. Ela está na frente de você. Não se move. Ele está aqui para nos ajudar, Ballora. Ele não está aqui para nos hurtar. Ballora, ele está aqui para nos ajudar. Tô aqui para ajudar. Vá em frente de novo. Ballora está atrás de você. Ela está com medo da sala de escoopir. Ela não vai te seguir. Tá, passei de sala. Beleza. Vá em frente. Você entrou em uma área extremamente perigosa. Você entrou no Miquel 1B, reservado para limpar e reparar do escoopir. Entrar este lado da sala é estrictamente proibido por personagens inautorizados. Tá. Você está na sala de escoopir agora. Tá. Funtime Foxy já está aqui hoje. Funtime Foxy já está aqui hoje. Funtime Freddy já está aqui hoje. Ballora já está aqui hoje. Agora sou eu. Tá. O bicho ali? Não há onde iria. É Belora? Quando nós olhamos assim. Mas se nós olhamos como você, então nós podemos esconder. Se nós olhamos como você, então nós teríamos onde iria. Ennard? Quem é Ennard? O escoopir só se supe por um momento. Ennard? Merda é essa? Foi isso? Quem falou que esse jogo é o melhor come cocô? Vai se fuder, esse aqui foi o pior, disparado, disparado. Esse é muito ruim, cara. Mano, foi mal, foi mal. A galera deve estar agora me xingando nos comentários do YouTube. Pode ser legal por causa da história, mas meu Deus do céu, cara. Prefiro o 3 do que esse daqui, mano. E o 4 é o melhor, disparado. FNAF 4 é o melhor disparado. Não, mas eu entendi que, tipo, os animatronics estavam se desmontando lá na sala. Eles se mataram, basicamente. Eles se fundiram? Ah, tá! Agora faz sentido. Tá, tá, tá. Então foi ao contrário, foi os animatronics que se juntou e entrou no corpo de um ser humano. WTF? Por onde que eles entraram? Por onde será que eles entraram? Nem te conto. Lá ele. Pra mim, o problema desse FNAF aqui é que parece que queriam botar as mecânicas mais chatas do planeta Terra em todas as noites, velho. Entrou, tipo assim, a parte da gameplay é muito chata, mané. É muito, é muita história. Só é bom pra storytelling. Foram quase 4 horas de gameplay, rapaziada. Nossa senhora, velho. Cara, sabe o pior de tudo? Eu sofri isso aqui tudo. Pra eu postar o vídeo e o pessoal me tacar hate porque eu não gostei desse jogo. Cara, é só com vocês mesmo pra eu tancar essa desgraça, velho. E Hortoba. Aí, ó, como o povo me ama. Eu, ó.